Chega a droga, quero! Chega a droga! Chega! Chega a droga! Volta, vamos ser sério! Tô falando sério! Deixa eu pegar isso aqui, Leo! Deixa eu pegar isso! Ixi, ó! Ixi, ó! Ixi, ó! Ixi, ó, Leo, hein! Bafão, moleque! Bafão, moleque! Lá vai! Lá vai! Lá vai! Lá vai! Que eu sou deねぇ channel! Pega lá! Chega a droga.